Agora, os trabalhos voltaram de maneira híbrida na Câmara Municipal. Ontem nós acompanhamos aqui a sessão solene. A decisão da mesa diretora foi aceita pelo prefeito Cícero Lucena, que participou da sessão solene de forma remota. A prevenção e o combate ao coronavírus estavam presentes o tempo todo no discurso do prefeito. Então vamos acompanhar como foi o que aconteceu ontem. A sessão solene aconteceu em um novo formato. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a solenidade de abertura dos trabalhos da Câmara foi híbrida. No plenário, o presidente da casa, vereador Dinho, abriu a solenidade para os 25 vereadores presentes na casa, assim como para os demais parlamentares, secretários do município e o prefeito da capital, Cícero Lucena, que estiveram acompanhando remotamente a sessão. A iniciativa da Câmara em fazermos a apertura do trabalho de forma virtual é a renovação do nosso compromisso, que todos podem e devem colaborar com esse instante que nós estamos vivendo. Evitar aglomeração, tomar práticas de higienização de mãos, de álcool gel, o uso da máscara é algo que todos nós devemos ter como hábito e como prática, e estimular para que os outros assim também o façam. É com essa responsabilidade que a Câmara inicia o seu trabalho, onde eu renovei a nossa parceria, a importância dela em nos ajudar, em analisar as nossas mensagens, esse momento importante da revisão do plano diretor da cidade de João Pessoa, dos avanços que queremos oferecer na área de tecnologia, trazer, oferecer ao cidadão a Prefeitura na palma da mão, nosso compromisso de informatização da educação, da saúde, sempre com a visão de aprimorar, de aperfeiçoar a qualidade da nossa educação, mas também o serviço da saúde e da Prefeitura como um todo, o respeito à representatividade de cada vereador nas suas reivindicações, nas suas propostas, com certeza iremos construir aquilo que é importante nessa relação entre o Poder Executivo e o Legislativo, para fazermos essa cidade uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, inovadora e compromissada com a melhoria da qualidade de vida. Após discurso do prefeito, a sessão foi encerrada. O presidente da casa, vereador Dinho, agradeceu a presença de todos e anunciou que as próximas sessões ordinárias deverão seguir esse mesmo formato. De acordo com o parlamentar, a prioridade agora é garantir a segurança e a saúde de todos. E a Câmara tem esse papel. A gente tem que se adaptar às novas normas sanitárias. Infelizmente, a pandemia voltou a crescer no nosso município. É uma segunda onda, é preocupante. Alguns servidores da casa, até vereadores, já estão também com essa Covid. Então, desejo recuperação a todos, mas a gente tem que ter cautela. No momento desse, de pandemia, é a gente reforçar e dar o apoio às autoridades do nosso município, tanto a Prefeitura quanto ao Governo do Estado, nessas novas ações que estão fazendo contra o combate dessa pandemia. É uma doença traiçoeira que a gente tem que ter cautela. E a Câmara também está nesse sentido. Já trocamos o piso, inclusive, de forma sanitária aqui no plenário. Estamos trabalhando híbridamente, tanto remotamente como a presencial, com a quantidade reduzida. Infelizmente, a população ainda não será possível a presença deles aqui na Câmara para evitar aglomeração. Mas estamos também criando ferramentas para que aproxime a população nesse período de pandemia, que eles não percam o contato com os vereadores e os trâmites dos projetos que são essenciais para a nossa cidade tenham continuidade e não atrapalhem o bem melhor para a cidade. Os vereadores de João Pessoa, que estiveram presentes na sessão de abertura, sessão solene, falaram da importância de combater o vírus. Hoje o assunto número um é pandemia. E nós devemos nos preocupar com isso. A Câmara Municipal de João Pessoa, todos os vereadores, nós temos que começar a se juntar com as autoridades competentes, como o prefeito e o governador, para que a gente possa também fazer a nossa parte. Fazer a parte, porque só quem sai ganhando é o povo de João Pessoa. E a Câmara não pode, de forma alguma, ficar alheio a isso. Então eu acredito que a Câmara, o primordial, a principal ação da Câmara vai ser em cima da pandemia. A Câmara, ela tem uma obrigação legal e mais do que isso, um compromisso com a cidade de estar junto com o poder executivo tentando sanar as soluções. É um tempo de grande desafio. Agora, a grande problemática é lutar pela vida, procurar salvar vidas e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas ganhem o sustento de suas famílias. Primeiro, eu achei com muita esperança. Esperança que a gente possa vencer esse processo de pandemia, um processo mundial. Espero que João Pessoa, a Paraíba, o Brasil e o mundo possam, quanto antes, vencer todo esse episódio. Eu também tenho o entendimento que, enquanto vereador, a gente precisa estar mais perto da sociedade, ouvindo mais as pessoas. A gente está vivendo um processo que a cidade tem sofrido muito, passado boa parte das pessoas desempregadas, passando necessidade. E a Câmara Municipal precisa estar ouvindo todos esses anseios e todos esses problemas que a cidade está vivendo. Já participando de algumas sessões de forma totalmente diferente do que a gente vivenciou no outro momento que vemos na Câmara. Mas, apesar de tanta dificuldade, mas a motivação é muito grande, porque a gente sabe que a população de João Pessoa precisa de representantes que estejam o tempo todo pautando assuntos que são importantes para o desenvolvimento da cidade, para que a gente possa fazer com que a gente possa superar essa tempestade que estamos passando por conta de tudo isso que está acontecendo. Inclusive, vamos estar pautando assuntos para poder a gente buscar a retomada da economia, para a questão das voltas-aulas de forma segura. A gente precisa investir em educação, criarmos mecanismos suficientes para que a população possa, os estudantes possam estar na sala de aula ou de forma híbrida, mas que não podemos mais paralisar, porque senão a população sem educação é uma população realmente extremamente atrasada e comprometida com a falta de desenvolvimento com a cidade de João Pessoa. A gente agora está dando continuidade à nossa luta em favor dos trabalhadores e das comunidades que eu visitava quanto agente comunitário de saúde. Nossa categoria, que tem uma visita, não uma amplitude de quase 90% da população, já está trazendo para nós as demandas daqueles bairros mais carentes e a gente já está preparando o protocolamento, os projetos aqui no sistema. Hoje a gente tem uma reunião já com o pessoal da saúde para ver como é que vai ficar a situação dos trabalhadores nessa pandemia e esperamos que junto aqui dos colegas parlamentares a gente possa desempenhar um bom papel e trazer muitas melhorias para a população de João Pessoa. Obrigado. Obrigado.